Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da IDRA. Eu sou a Ângela Ferreira e aproveito desde já para agradecer a todos os presentes, os que nos estão aqui a assistir em direito. Esta sessão é sobre Modern Workplace com as soluções integradas Microsoft. E como nós já sabemos, nunca foi tão fácil trabalhar remotamente de uma forma tão eficiente, prática e segura, como nós conseguimos neste momento. E muito graças a isso é devido às tecnologias que nós temos hoje em dia e a todo este conjunto de soluções que integradas entre si funcionam perfeitamente. E é por isso que nós neste webinar, realizado em parceria com a Microsoft, vamos falar de que forma é que as soluções integradas Microsoft 365 ajudam as empresas a lidar com os desafios atuais, deste novo modelo de trabalho remoto, híbrido, em que os colaboradores já não estão todos no mesmo local, no mesmo escritório, no mesmo espaço físico, mas são espalhados cada um na sua casa ou até às vezes em partes diferentes do país e trabalham todos ao mesmo tempo de uma forma super colaborativa. E é quase uma experiência, tem sido uma grande experiência para todos. Nós, para este webinar, contamos aqui com o Manuel Moura, que é PMM Modern Work and Security da Microsoft Portugal, com a Joana Gonçalves, que é a nossa consultora comercial Microsoft 365 aqui da Hidra e também da Hidra Luís Lopes, que é o nosso CTO. Nós, enquanto fazemos as apresentações, vocês podem ir colocando as vossas questões do lado direito do vosso ecrã, ali do Teams, tem um espaço para vocês colocarem as vossas questões por escrito. E depois nós, na fase final das apresentações, temos ali algum tempo reservado para o esclarecimento das vossas dúvidas, para perguntas e para respostas. Por isso, sintam-se já convidados ao longo das apresentações, sempre que tiverem alguma questão ou alguma dúvida, para irem lá colocando por escrito. Também queria fazer aqui só o aviso que esta sessão, este webinar está a ser gravado e que depois, no futuro, brevemente será enviado depois por e-mail a todos os inscritos. Por isso, se não conseguirem assistir até ao final ou se depois quiserem rever o webinar, sabem que vão receber depois mais tarde essa gravação. Pronto, sem mais demoras, e aqui também para não atrasarmos muito, já vi que as pessoas estão aqui a chegar. Eu vou então passar a palavra ao Manuel Moura, que vai nos fazer aqui a apresentação. Obrigado, Ângela. Vou então partilhar aqui o meu ecrã. Então, primeiro, bom dia a todos e bem-vindos a este evento. O meu nome é Manuel Moura, como o Ângela já disse. Sou o Product Marketing Manager da área de Produtividade e Colaboração e Segurança na Microsoft Portugal e estou hoje aqui para falar um pouco sobre a transformação digital e o impacto nas empresas com o Microsoft 365. E quando falamos de transformação digital no contexto atual, há uma citação que eu considero ser incontornável, que é, em abril de 2020, Satya Nadella, o CEO da Microsoft, partilhou a sua visão do processo de transformação que vivíamos e que ainda vivemos. Esta situação foi, vimos o equivalente a dois anos de transformação digital a serem feitos em apenas dois meses. Muitas dessas organizações não estavam preparadas para este tipo de realidade, onde os trabalhadores trabalham a partir de qualquer lugar e foram obrigados, então, a fazer esta transição digital sem grande preparação. E ao longo desse processo, a Microsoft manteve-se leal à sua mission statement, to empower every person and every organization on the planet to achieve more. E de forma a apoiar as organizações a manter o seu negócio e andamento, a Microsoft ofereceu licenças gratuitas do Office 365 E1 ao longo de seis meses às organizações para que lhes fosse possível trabalhar de forma remota e de forma segura. E esta transformação digital pode muitas vezes ser vista como um paradigma. Temos de um lado as prioridades dos utilizadores, que se querem manter produtivos a partir de qualquer lugar e ter a possibilidade de trabalhar e colaborar remotamente. E do outro lado temos a organização que quer manter a sua informação corporativa protegida e segura. E no centro destes espectros temos as equipas de IT, que têm como objetivo alcançar um equilíbrio entre estas prioridades. Muitas vezes esta relação é vista como um trade-off, ou segurança, ou produtividade e colaboração remota. No entanto, na Microsoft acreditamos que para alcançar uma não é necessário prejudicar a outra e nos dias que correm é possível trabalhar remotamente de forma segura. Uma das bases do Microsoft 365 é a parte de Teamwork e Collaboration, de produtividade e colaboração. E nesse sentido o Microsoft Teams acaba por ser o hub do trabalho digital. O Teams agrupa tudo o que é aquilo que uma equipa precisa, desde chat e reuniões à colaboração, cocriação e armazenamento de documentos, passando também, por exemplo, por alguns cenários de telefonia no Teams e até mesmo a capacidade de criar e integrar aplicações e automatizar workflows que as organizações necessitam e que ocorrem diariamente e são repetitivos. Portanto, é possível automatizar este tipo de workflows. E é verdade que no último ano houve aqui uma mudança daquilo que era o nosso trabalho no dia-a-dia. Neste slide há algumas das necessidades que encontramos à medida que nos fomos adaptando a este novo contexto, como por exemplo a necessidade de ter reuniões mais compensadoras, haver uma necessidade de simplificação de tarefas, também a parte de manter a cola organizacional e a cultura da organizacional e acima de tudo fazer tudo isto em segurança e sair a partir de qualquer lugar. E comecemos então pela parte das reuniões. Como é que, como tornar as reuniões mais efetivas e mais compensadoras para cada um de nós? Ao dia de hoje, como tenho certeza que sabem, temos reuniões virtuais atrás de reuniões virtuais. E foi esta a forma como nós reagimos e procurámos dar continuidade à colaboração e ao negócio. No entanto, acaba por emergir muito ruído, muitas distrações, algumas pessoas não se sentem incluídas, há uma falta de seguimento no pós-reunião e, dito isto, até que ponto é que podemos dizer que participamos em reuniões produtivas? É então necessário mudar a forma como o reunimos, garantir que as reuniões proporcionam uma experiência envolvente e inclusiva, uma experiência segura para todos, independentemente da localização e do uso de dispositivos, quer dizer, corporativos ou dispositivos pessoais. E isto dá-se graças a experiências interativas. Por exemplo, o Together Mode utiliza a tecnologia de inteligência artificial para nos colocar, para colocar todos os participantes num plano de fundo partilhado, fazendo com que se visualize sentado na mesma sala ou na mesma sala de aula, por exemplo, que os restantes participantes desta Teams Meeting. Este módulo acaba por tornar as reuniões mais envolventes, ajudando-o também a concentrar-se mais no rosto e na linguagem corporal das pessoas e tornando-o mais fácil a entender a comunicação não-verbal, que, como sabemos, é tão importante para a interação humana. Outro ponto a destacar são, por exemplo, as legendas ao vivo, que permitem que os participantes acompanhem o que está a ser dito e por quem. Ou seja, há uma atribuição das legendas a um utilizador, a um participante da reunião. E esta funcionalidade pode ser especialmente importante, por exemplo, para questões de acessibilidade ou até quando estamos em ambientes com muito ruído e em que se torna difícil de ouvir aquilo que está a ser dito na reunião. Entre estas, existem novas funcionalidades que estão a ser constantemente lançadas numa base mensal. Por fim, temos também de abordar as reuniões de uma forma mais ligada. Não tanto como eventos discretos e isolados, mas sim como uma série de encontros interdependentes que impulsionam o progresso colaborativo num antes, no durante e no depois da reunião. Não pensar nas reuniões como um ato isolado, mas sim como um conjunto de reuniões com várias fases, cada uma delas. A isto chamamos o ciclo de vida das reuniões. É a série de conexões necessárias até o projeto estar concluído. Antes da reunião, os participantes podem preparar-se, podem analisar os conteúdos de reuniões anteriores, podem analisar os itens de ação, podem colaborar em documentos e apresentações e tudo isto a partir do Teams. Durante a reunião, podem utilizar uma variedade de funcionalidades que os ajudam a concentrar a atenção e a impulsionar o envolvimento e fomentar a inclusão, como por exemplo o áudio e vídeo de alta fidelidade, as legendas, as traduções ao vivo, com a autoria de aplicações, a funcionalidade de quadro digital, a possibilidade de adicionar fundos que protegem o nosso espaço privado, sendo que estamos a trabalhar a partir de casa e que eliminam distrações que se encontrem atrás de nós. Entre outras funcionalidades que podemos utilizar no durante. E no final da reunião, todos os ativos da reunião, por exemplo a gravação, caso tenha sido uma reunião que foi gravada, o chat, as notas, o quadro digital, os cheiros que foram partilhados nessa reunião, tudo isso fica guardado nesse espaço de reunião, num ambiente persistente e isto ajuda as equipas a continuar a discussão e a impulsionar o seu trabalho para a frente, garantindo que nada se perde e que tudo fica consolidado num único espaço onde podemos continuar a ser colaborativos mesmo após a reunião ter acabado. O segundo ponto que queria falar é a possibilidade de integração de aplicações e fluxos ou processos para a simplificação do seu dia-a-dia. E como já referi, o Teams é mesmo o hub do trabalho, até porque se podem integrar aplicações de terceiro a partir da Team Store ou desenvolver as nossas próprias aplicações e workflows, aplicações, por exemplo, low-code e no-code, em que podemos desenvolver em apenas alguns dias e desta forma conseguimos racionalizar alguns processos e tornar a nossa organização mais ágil, ou seja, processos mais repetitivos, mais recorrentes, conseguimos criar automatismos que nos permitem poupar tempo do nosso dia em vez de fazermos essa tarefa tal como faríamos anteriormente, poder automatizar qualquer um de nós que pode ser um developer e resolver estes problemas e ganhar tempo para nos dedicarmos àquilo que é verdadeiramente importante. Por exemplo, a integração de aplicações no Teams poupa entre 65 a 108 horas por utilizador por ano, ou seja, horas que podemos utilizar para outras tarefas mais importantes e que necessitam mais da nossa atenção. E para abrir as perspectivas, aqui temos algum exemplo de várias aplicações de terceiros que podem encontrar no Team Store e que podem ser integradas no Teams, cobrem diversas áreas funcionais, diversas indústrias, por exemplo, temos aqui aplicações específicas para recursos humanos, outras para marketing, outras para indústrias específicas, outras para vendas, temos para gestão de projeto, para colaboração, porque existe um vasto leque de aplicações disponíveis no Team Store e para além disso também é possível construir aplicações customizadas de raiz com a Power Platform, ou seja, a Power Apps é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações de low-code, que abrange desde a Azure, a Office 365, a Dynamics 365, bem como aplicações autónomas, capacitando todos os colaboradores com a possibilidade de criar as suas próprias aplicações e os seus próprios automatismos. Dito isto, passamos então à parte de segurança do Microsoft 365. E para conseguirmos garantir aquele equilíbrio que falei no início, em que não comprometemos a produtividade e ao mesmo tempo não comprometemos a segurança, o Microsoft 365 incorpora de forma totalmente integrada não só à área de produtividade e cooperação, como à área de segurança e conformidade. E na perspectiva de segurança e conformidade, a Microsoft está empenhada em alguns pilares fundamentais, como por exemplo a gestão de identidades e de acessos, através de mecanismos, por exemplo, de multi-factor authentication, de conditional access, através do Windows Virtual Desktop para aceder ao seu desktop a partir de múltiplos dispositivos. Também a proteção contra ameaças mais avançadas, o governo e proteção de informação, assim como a gestão na cloud, o Azure Information Protection, o Azure Threat Protection, o Data Loss Prevention, são algumas das soluções que podemos utilizar deste pilar. Outro pilar também é a análise e gestão de risco interno, outro seria o uso de inteligência artificial para detectar padrões anómalos e responder rapidamente a ataques cibernéticos, muitas vezes até de forma automatizada, ou seja, termos a possibilidade de automatizar a identificação de alguns padrões de ataques cibernéticos e associar logo uma resposta adequada a esse tipo de ataque sem que o administrador tenha de tomar algum passo. E depois também a facilidade em gerir dispositivos e acessos, tanto a nível de aplicação como a nível de utilizador e dispositivo, através de, por exemplo, Intune Device and App Management e do Windows Autopilot. E estes controlos permitem-nos não só uma maior segurança a nível do ecossistema do Office 365, mas também uma maior segurança nas nossas reuniões de Teams. Entre essas funcionalidades, temos, por exemplo, a possibilidade de definir a permissão dos convidados externos numa reunião. Temos também a possibilidade de gerir a experiência de lobby para os participantes, que há seis uma reunião fechada e queremos controlar quem é que está a entrar na nossa reunião. Podemos também especificar quem pode ou não apresentar barra gravar uma reunião. Quem é que tem estas funcionalidades disponíveis na reunião? Podemos selecionar, por exemplo, apenas três ou quatro organizadores, apresentadores, e o resto serem vistos como participantes nessa reunião, não têm a possibilidade de ligar o microfone, de começar a gravação da reunião. E nesse sentido também podemos definir quem terá acesso à gravação após a reunião, quando a gravação estiver disponível, quem é que pode aceder a essa reunião, se queremos alargar a toda a organização, se queremos restringir a um certo número de utilizadores. E, finalmente, também uma nova funcionalidade que é especialmente para quem tem capacidades de autoconferência no Teams, que me permite ligar a partir de um telefone fixo ou móvel para dentro de uma reunião. Normalmente é denominado por dial-in. Nos dias que correm, o utilizador que liga para a reunião através de um telefone fixo ou móvel consegue mascarar o seu número, de forma a que os restantes participantes não tenham acesso ao seu número, assegurando, assim, a privacidade e a segurança do contato telefónico dessa pessoa, dessa informação pessoal. O terceiro ponto que queria abordar aqui era garantir o bem-estar dos colaboradores. E o exemplo disso foi um estudo que fizemos em parceria com a BCG e com a KRC Research, um estudo realizado em 15 países, no ano passado, 15 países europeus. E este inquérito foi feito a mais de 9 mil colaboradores e managers. E tanto os líderes como os colaboradores mostraram que esperam que as políticas de trabalho flexível perdurem no pós-pandemia. 92% dos líderes portugueses espera que continue, sendo que esta porcentagem é inclusivamente superior à média europeia, que se fixa nos 88%, como podem ver no slide. E 33% dos colaboradores esperam ainda trabalhar pelo menos um terço da sua semana em trabalho fora do escritório. Caso queiram saber mais sobre este estudo, podem aceder a aka.ms.rework e ter acesso a toda esta informação. E como podem ver nestes números, o malabarismo aqui é real. A nossa vida profissional e pessoal está com as fronteiras cada vez mais debatidas e temos também cada vez mais horas de trabalho neste regime remoto. Esta adaptação desequilibrada e alta velocidade requer um foco no bem-estar das pessoas, para ser sustentável. Porque estes números claramente não o são. E não basta apenas reconhecer este facto, é necessário também agir. E como é que podemos fazer? Podemos construir culturas de trabalho que garantam que o bem-estar é o catalisador para a produtividade e para a resiliência das nossas organizações. As pessoas, como penso que sabem, as pessoas são chave para o sucesso dos nossos negócios. Os colaboradores com um elevado nível de compromisso têm uma correlação direta nos resultados financeiros e no sucesso da organização. A aposta na formação do colaborador contribui em muito para o aumento do compromisso desse colaborador para com a empresa e, em larga medida, também para a retenção de talento nessa empresa. Ou seja, as pesquisas mostram que, quando investimos na melhoria da experiência dos colaboradores, podemos impactar de forma direta o seu compromisso, a sua satisfação, a sua retenção e, consequentemente, o sucesso global da organização. Em uma pesquisa realizada em parceria com o LinkedIn e com a Glint, encontramos estas seis dimensões-chave para a experiência compensadora do colaborador. A primeira é o bem-estar. Temos também de ter em consideração a conexão do colaborador na comunidade da empresa. Temos também de perceber o foco, focar também a capacitação, o crescimento e, finalmente, o propósito do colaborador. E no contexto em que as pessoas estão fisicamente separadas, estressadas e em que é sentido alguma perda da conexão e da cola organizacional, torna-se mais difícil criar uma ótima experiência para os colaboradores, sendo que estamos num ambiente remoto e não há o contacto pessoal e presencial a que estávamos habituados no pré-pandemia. E abordadas estas dimensões-chave para os colaboradores, os líderes precisam de uma maneira moderna de envolver e desenvolver as suas equipas. E as equipas de TI necessitam de ser capazes de habilitar rapidamente essa experiência moderna, sem ter que alterar todos os sistemas existentes e sem a necessidade de substituir investimentos que já foram realizados e que a organização já tem licenciadas. E isto trouxe-nos aqui com efeito a Microsoft abraçou uma nova abordagem, criando uma nova categoria de solução tecnológica a questões de plataforma de experiência do colaborador. E ao dia de hoje já existem soluções focadas no bem-estar e no envolvimento, no entanto, geralmente são soluções que são parcelares ou não são pensadas para uma realidade híbrida. O Microsoft Viva é a plataforma de experiência do colaborador que a Microsoft propõe. É uma experiência integrada e que reúne comunicações, insights, conhecimento e aprendizagem, tudo isto dentro do fluxo de trabalho. E o que é isto do fluxo de trabalho? O Microsoft Teams, como já referi, é o hub do trabalho e é onde acontece a maioria do trabalho remoto e híbrido. Por isso tornou-se esse o centro onde podemos reunir todos estes recursos. É uma abordagem de meet the workers where they're already at. Os colaboradores já utilizam o Teams, portanto é uma questão de disponibilizar os recursos que eles necessitam dentro desta plataforma onde eles já se encontram e já têm grande parte do seu dia-a-dia. Até agora, em conjunto com o Microsoft 365, já existiam alguns destes recursos para cada uma destas áreas, por exemplo, o Yammer, o SharePoint, o Stream, o Workplace Analytics, o LinkedIn, o Glint, entre outros. No entanto, o Microsoft Viva parte dessa base e adiciona novos serviços inovadores e insights com foco no desenvolvimento e no sucesso das pessoas. E o Viva, por agora, é composto por quatro módulos, o Connections, o Insights, o Topics e o Learning. O módulo Connections é a porta de entrada para esta experiência. Tem notícias, tem comunicações, tem tarefas, identifica pessoas e recursos relevantes na organização e até pode ser mesmo configurado para perfis funcionais específicos, como, por exemplo, trabalhadores de linha da frente, os Frontline Workers. Ele também atua, acaba por atuar como uma plataforma de lançamento para os outros três módulos do Viva. O Insights, o Insights é a segunda oferta do Viva e unifica no Teams aquilo que era anteriormente o Workplace Analytics, o My Analytics e o Glint. ou seja, existem diferentes visões consoante o perfil. Temos a visão do colaborador, a visão dos managers e a visão dos leaders. Por exemplo, cada colaborador, ao aceder ao Insights, obtém indicadores que só ele pode ver e que o ajudam a criar tempo para pausas, tempo para trabalho focado e tempo de aprendizagem afim de promover uma maior produtividade e um maior bem-estar para o colaborador. O Topics, o terceiro, centra-se no conhecimento e na experiência e utiliza a inteligência artificial para identificar conhecimentos e organizá-los em tópicos partilhados dentro da organização, criando automaticamente uma página específica para esse conteúdo. É como se fosse uma espécie de Wikipedia da empresa onde a inteligência artificial faz o primeiro rescunho da página e reúne a informação relacionada com esse conteúdo. Por fim, temos o Learning. o Learning permite que cada um de nós descubra facilmente a aprendizagem formal e informal, agregando conteúdos de diferentes fontes e diferentes curadorias num único lugar e disponibilizando esses conteúdos diretamente no Teams para cada colaborador. E em jeito de conclusão e com base em tudo aquilo que temos investigado e desenvolvido, identificamos estes sete princípios que acreditamos serem fundamentais para o sucesso do futuro do trabalho. Este é um caminho de mudança cultural nas organizações e como tal devemos privilegiar o bem-estar individual e o foco de cada pessoa. Desenvolvimos também para previsar o trabalho e a equipa, a autonomia do colaborador, a aprendizagem, dedicar tempo à aprendizagem, o uso de dados, conhecimentos e especialização de toda a organização, promover também a automatização de processos repetitivos e que possam ser facilmente incorporados dentro de um processo de automatismo, promover também a inclusão e diversidade dentro da organização e tudo isto numa experiência de confiança e segura para todos. E resta-me então agradecer o vosso interesse e partilhar aqui os links para recursos à vossa disposição para ajudar-me nesta jornada em desenho do futuro do trabalho e agradecer a vossa presença e passar então agora a palavra à Joana Gonçalves. Isto basicamente antes de passarmos aqui vou só dizer assim antes de passarmos aqui às demonstrações que o Luís irá fazer de algumas soluções eu gostava de fazer uma pequena apresentação sobre a IDRA eu serei breve primeiro mas acho que é algo importante nos nossos webinars nunca acabamos por mostrar o trabalho geral que fazemos as nossas competências por isso de forma vou tentar ser assim algo rápido mas tentar explicar que de facto e com esta transformação digital que o Manuel estava aqui a referir que esta transformação que existiu e que tem vindo a existir nós IDRA e certamente empresas do mesmo segmento reparamos nesta notória evolução as empresas acabaram de evoluir muito porque agora e cada vez mais existem necessidades que as empresas têm sentido que é neste caminho precisam de novas soluções novas formas de trabalho novos equipamentos existe também a necessidade de ter aqui os equipamentos certos para trabalhar ter a solução certa para conseguirem comunicar adotou-se imenso um modelo de trabalho híbrido e mesmo a nível de teletrabalho também e ainda continua e continuará certamente porque vimos que afinal não é necessário existir aquele medinho que existia por um funcionário se calhar estar longe do escritório porque consegue ser produtivo na mesma e para este modelo de trabalho existiram aqui necessidades específicas e mais complexas e com isto conseguimos responder a um leque de pedidos dos nossos clientes e não só bastante diversificados e conseguimos responder de forma positiva porque somos uma empresa bastante abrangente e isso é algo que muitos clientes não sabem pensam que apenas vendemos licenciamento do Office ou RPCRM e não nós somos mais do que do que isso eu não sei ainda continuam a ver correto? Sim Joana agora estamos na página onde apresentas a equipa as associações etc Ok, pronto é isso mesmo Muito resumidamente como vocês estão aqui a ver a Hydra é uma empresa que está aberta há 15 anos temos atualmente três escritórios um em Braga onde a Hydra está sediada temos também um na zona de Lisboa mais propriamente em Algés e temos também um em Vila Real A Hydra começou por vender apenas RP que é atualmente também o nosso core contudo como fomos crescendo e daí veio a necessidade de termos aqui mais soluções ampliarmos o nosso leque de vendas atualmente vendemos soluções RP CRM Microsoft 365 desenvolvemos portais e soluções à medida temos equipas de consultores certificados que estão sempre disponíveis para ajudar e esclarecer problemas e eventuais dúvidas que os nossos clientes tenham pessoas disponíveis e certificadas para prestar formação e dar apoio e suporte sempre que necessário além disso também integramos a área de hardware infraestrutura e equipamentos que muitos clientes não sabiam ou seja além de todas as soluções que conseguimos fornecer também conseguimos fornecer aos nossos clientes computadores telemóveis equipamentos de rede de segurança memória backup por aí fora temos parceria com bastantes empresas aqui basicamente o que aqui mostra é que temos atualmente sete competências como parceiro oficial da Microsoft temos competências silver e gold felizmente temos um bom número de clientes atualmente são mais de 160 e está felizmente diariamente a crescer temos clientes e projetos em Portugal em Espanha na Suíça México Colômbia estamos a intervir em mais de 10 países relativamente às nossas soluções Microsoft atualmente somos dos poucos parceiros em Portugal que vende toda a panóplia Microsoft tem sido uma boa experiência trabalhamos com Microsoft 365 e cloud desde as aplicações Office Modern Workplace Enterprise Security Inteligência Artificial comercializamos também o Dynamics 365 na qual por exemplo o Business Central que é o nosso RP é bastante completo dispõe dos módulos Financial Operations Manufacturing tem gestão de RH gestão de qualidade assinatura digital e está preparado também o que é algo muito importante para a auditoria do software sua vez o Dynamics 365 Customer Engagement tem as soluções de Sales Customer Service Project Automation e Field Service também tem as componentes de Marketing Automation e Click Dimensions Uma solução com a qual trabalhamos também imenso é Power Platform que integra o Power BI as Power Apps e Power Automate aqui podemos também desenvolver por exemplo as Mobile Apps o Web Portals e também Business Portals trabalhamos assim com também Azure trabalhamos tanto em cloud trabalhamos on-prem como tinha referido anteriormente temos soluções de backup segurança e fornecimento de equipamentos e dispositivos os nossos serviços aqui basicamente para mostrarmos um bocadinho sobre o que fazemos sobre estas soluções são bastante completos são serviços de consultoria e suporte são transversais relativamente ao Microsoft 365 e cloud conseguimos ajudar a nível de alojamento gestão de subscrições instalações formação e migração de caixa de correio ou outros dados ou aplicações que efetivamente também possam precisar e todo o tipo de suporte relativamente ao Dynamics temos equipas e consultores capazes de dar formação e consultoria dar qualquer tipo de suporte migração desenvolvimento e também fazermos aqui integrações à medida com as Power Platform damos também consultoria formações desenvolvimentos à medida e suporte isto independentemente de só para esclarecer independentemente de serem nossos clientes ou não de terem connosco ou não o licenciamento podem não ter o licenciamento connosco mas se vierem até nós nós estaremos aqui disponíveis para vos ajudar e aconselhar da melhor forma bem acho que com isto consegui explicar os nossos serviços o que nós temos disponível para os nossos clientes e para assim vocês conhecerem um bocadinho melhor a Hydra vamos passar então agora a algumas demonstrações Luís é contigo pode ser muito bem Joana obrigado mais uma vez bom dia a todos cabe-me a mim fazer aqui uma breve apresentação de alguns aspectos do Teams tem cerca de meia hora vou-me tentar focar numa outra questão que me parece um bocadinho mais relevante principalmente para o trabalho colaborativo e chamar a atenção para uma outra funcionalidade que poderá ter passado despercebida e também um bocadinho de acordo com aquilo que nos tem chegado os nossos clientes algumas questões que nos têm sido colocadas portanto eu vou desde já passar para o meu ecrã penso que já estão a ver o meu ecrã só preciso de uma confirmação já já estamos listos sim eu estou eu vou fazer esta apresentação utilizando o Teams na web portanto não vou estar com a minha aplicação de Teams instalada portanto mas como vão poder ver as funcionalidades que eu tenho são exatamente as mesmas ok quer dizer obviamente que há aqui um outro pormenor que se perde e um outro pormenor de interação com a aplicação mas do ponto de vista de utilização corrente eu vou conseguir fazer as mesmas coisas que faço com a minha aplicação instalada no meu desktop eu estou aqui a entrar com o login portanto com a Megan eu vou só um bocadinho para já nós depois vamos utilizar outra janela para fazer um interface com outra pessoa mas neste momento eu entrei com a Megan e portanto o que nós estamos aqui a ver é um tipicamente um ambiente normal de Teams tenho as minhas atividades mais recentes tenho o chat tenho as minhas equipas calendários chamadas etc portanto já vamos falar também um bocadinho aqui da questão das aplicações que eu posso adicionar ao Teams e que Manuela também referiu ok muito bem dentro daquilo que são as minhas conversas portanto o normal e das coisas mais usuais que nós fazemos é começar uma conversa com alguém eu posso começar uma conversa com pessoas dentro da minha organização ou com pessoas fora da minha organização posso dizer quero falar com o Pedro Arous por exemplo e à medida que eu vou escrevendo aparece-me já aqui a indicação que o Pedro Arous é externo posso dizer quero falar com uma pessoa que nem sequer tem um mail organizacional e neste caso estou a pesquisar isto é o meu mail pessoal estou a pesquisar externamente identifica-me dois utilizadores de Skype e portanto a questão de nós conseguirmos comunicar com pessoas externas está muito dependente das políticas organizacionais muito dependente da configuração base de Teams mas é possível eu iniciar uma conversa com alguém fora da minha organização tipicamente estes utilizadores com os quais eu inicio este tipo de conversas são utilizadores externos portanto têm que ter uma atuação bastante limitada na interação com o Teams e as possibilidades em que eu tenho de interagir com eles são muito menores no entanto e normalmente no Teams esta questão de uma conversa pontual com alguém fora da organização se calhar não é tão relevante quanto o facto de eu poder trazer pessoas para fora da organização para dentro de uma equipa e colaborar comigo numa determinada equipa eu aqui dentro do set portanto tenho aqui vamos aqui dizer enfim Luís Lopes convidado há uma nota eu aqui neste caso estou a falar com alguém que é convidado e este utilizador convidado é um utilizador que faz parte de uma equipa de Teams não é um utilizador externo é efetivamente um utilizador que está fora da minha organização mas dentro de uma equipa de Teams a maneira como eu associo a uma equipa é uma forma completamente normal como associo a qualquer outro utilizador eu posso chegar aqui a esta equipa posso dizer que eu quero adicionar um membro e por exemplo vou aqui digitar e começo a dizer que eu quero utilizar eu penso que a Joana Joana Gonçalves acho que já está vamos adicionar a Ângela e neste momento passo a adicionar a Ângela como convidado a Ângela vai receber um mail a Ângela não pertence a esta organização eu estou numa empresa na Contoso portanto uma empresa de demonstrações da Microsoft a Ângela vai receber um link mail aliás para se juntar a esta organização e quando a Ângela se junta a esta organização ela está efetivamente ou esta equipa melhor dizendo ela está efetivamente a interagir com uma outra organização diferente da sua e portanto ela vai ter que aceitar esse link para poder começar a interagir com essa organização um utilizador externo como é o caso neste momento da Ângela que está a pertencer a uma equipa pode ter um conjunto de funções que também são geridas do ponto de vista da administração portanto todo aquele conceito que ao cabo de Manuel também falou de segurança etc são geridas do ponto de vista da administração para um utilizador externo pode também ser condicionado pelas permissões que eu atribuo a esse próprio utilizador e portanto um utilizador externo não terá ou poderá ter funções segregadas ou permissões segregadas de um utilizador da própria organização isto é um aspecto que eu acho que muitas vezes é colocado como é que eu trago pessoas fora da organização para dentro da organização qual é o perfil que eles podem ter isto é um processo que se consegue gerir no Teams e as próprias permissões que esse utilizador tem também são possíveis de serem geridas no back-office do Teams um outro aspecto que eu gostava de referir é a questão das reuniões nós temos a possibilidade de marcar reuniões no calendário da tecnologia Teams que é algo que de uma maneira geral acho que toda a gente que utiliza o Teams nos últimos tempos tem usado de forma massiva mas além das reuniões nós temos a possibilidade de fazer também webinars e live events portanto são três tipos digamos de reuniões se assim o quisermos colocar diferentes cada uma delas com propósitos muito particulares enquanto que uma reunião é uma reunião no sentido estrito do termo portanto estamos a falar estamos a reunir com x pessoas com determinado propósito a partir de limitadas que nós convidamos uma determinada reunião e portanto tem essa essa função um webinar e um live event tem uma abrangência ligeiramente diferente existem diferenças enfim tipicamente de propósito entre um webinar e um live event se calhar uma das mais eu vou aqui agendar um webinar posso dizer aqui neste webinar quais são os meus apresentadores obrigatórios portanto nós estamos a fazer um webinar que pode ter uma audiência bastante vasta podemos ter várias milhares de pessoas a assistir a este webinar e portanto eu quero garantir que determinados apresentadores são obrigatórios estão devidamente convidados e eu tenho a sua confirmação vamos pôr por exemplo aqui a Angela que acabou de ser convidada inclusivamente Luís os nossos webinars da Hydra desde o início que são sempre feitos aqui pela plataforma do Microsoft Teams e tem corrido super bem não é? Inicialmente fazíamos os webinars através de live event porque ainda não havia a disponibilidade da função do webinar e portanto aquilo que acontecia era eu no live event eu marco um live event é metade de um link eu distribuo por mail ou para o público de uma página etc um webinar consegue ter uma própria página de registro onde eu vou recolher a informação das pessoas que estão registadas e portanto tenho aqui algumas ferramentas que me obrigam a organizar melhor que me obrigam não que me possibilitam a organizar um bocadinho melhor o webinar mas nós usamos as duas funções e correram muito bem portanto falamos com conhecimento de causa vou obviamente dizer qual é qual é a data em que o webinar vai decorrer enfim o horário enfim o webinar de meia hora posso ter uma localização mas se repararem aqui eu tenho o formulário de registro e posso editar este formulário de registro onde eu vou colocar aqui e desenhar como é que eu quero que este formulário seja apresentado posso carregar aqui uma imagem enfim para o meu formulário adicionar um determinado título e este formulário é um link que fica disponibilizado na web para que os participantes possam inscrever e portanto possam e eu recolher estas inscrições ok eu não vou estar aqui a fazer o processo todo uma questão de tempo mas no resultado final eu vou mostrar já tenho aqui uma posso copiar aqui este link de registro e se nós vermos aqui e colocar este link um aquilo que enfim um potencial um potencial participante iria ver era um link típico de registro e quais são os dados para se registrar no evento peço desculpa que estou ainda no modo edição não tinha gravado entretanto outras funcionalidades que nós podemos ter aqui no webinar é fazer um assistente de agendamento dentro do próprio Teams portanto eu tenho aqui as pessoas que vão ter que participar e que eu quero os obrigatórios que eu quero os opcionais e portanto eu consigo da mesma forma quando marco no Outlook consigo ter um assistente de agendamento aqui também consigo para garantir que sejam os apresentadores sejam alguém que eu quero que esteja no webinar e que participe no mesmo esteja presente e conciliar as várias as várias agendas desta forma portanto um webinar é algo muito similar aquilo que era um live evento com algumas funcionalidades adicionais e depois na própria execução do webinar posso ter aqui algumas funcionalidades mais particulares como por exemplo eu conseguir desligar os microfones e quando se desligar não é fazer só o mute é mesmo cortar o acesso aos microfones a todos os participantes ou às câmaras portanto há aqui algumas funcionalidades adicionais que eu consigo que eu consigo ter para gerir peço desculpa para gerir um webinar portanto isto achei importante referir aqui a questão dos webinars é algo enfim relativamente recente e se calhar não era conhecida a totalidade dos nossos dos nossos participantes hoje nesta sessão outro aspecto que já foi referido e que eu acho que era interessante aqui falar é efetivamente a questão das apps eu consigo trazer para dentro do Microsoft Teams um conjunto de aplicações que vivem enfim na minha organização muitas vezes de forma são utilizadas de uma maneira para as minhas equipas de trabalho mas sendo o Microsoft Teams o web do trabalho colaborativo interessa que aqui esteja também presente estas aplicações para que facilmente as minhas equipas de trabalho consiga interagir e consiga utilizar num ambiente integrado estas aplicações estamos a falar de vários tipos de aplicações portanto eu tenho desde aplicações bastante de trabalho enfim que muitos podem utilizar provavelmente muitas pessoas utilizam algo como o Gira por exemplo estamos a falar de aplicações que são podem ser Microsoft como o Power BI como por exemplo o Power Automate estamos a falar de um Trello que não é Microsoft mas é algo que é muito utilizado portanto há uma panóplia muito vasta de aplicações que podem ser trazidas para dentro do Teams e que não se limitam apenas a aplicações Microsoft portanto isto é importante o espectro de aplicações que podem estar integradas com o Teams é muito vasto e não está restrito àquilo que são aplicações Microsoft paralelamente a isso também podemos ter aplicações que são desenvolvidas internamente em Power Apps são pequenas aplicações que vão resolver problemas de negócio muito concretos e que podem ser transportas também para o Teams ok vamos vendo aqui alguns exemplos vamos aqui buscar algumas aplicações que eu já tenho aqui instaladas vou voltar aqui atrás ok já está vivo outra vez eu tenho aqui o Insights o Insights faz parte do Microsoft Viva o Manoel já falou um bocadinho do tema é uma preocupação que a Microsoft tem promover o bem-estar dos colaboradores das equipas e portanto o Insights faz parte dessa dessa plataforma do Microsoft Viva e permite-me aqui é a minha utilização pessoal portanto para mim e permite-me aqui ter algumas enfim algumas ações que vão organizar melhor o meu trabalho perceber como é que eu gasto o tempo garantir que eu tenho tempo reservado para tarefas importantes ou para organizar o meu trabalho portanto no fundo é uma ferramenta de organização e de promoção da enfim não vou dizer só da eficiência porque é muito mais do que isso mas da minha forma de trabalho um outro tipo de aplicação por exemplo que nós podemos ter aqui é uma aplicação trazer para aqui o tasks portanto a gestão de tarefas que é tipicamente algo que interessa também ter dentro do do Teams e portanto eu aqui consegui gerir as tarefas e portanto consegui gerir as tarefas que me estão atribuídas a mim e atribuir tarefas a outro isto são aplicações nativas deixe-me já agora dar aqui uma nota uma outra aplicação que será eventualmente relevante deixe-me já agora aqui buscar obviamente o Anodes é uma aplicação relevante temos aqui uma aplicação de aprovação em inglês portanto isto é uma aplicação esta aplicação de aprovações também é algo nativo da Microsoft que me permite fazer todo um conjunto de aprovações e dentro da minha organização sejam aprovações um pouco ad hoc sejam aprovações baseadas em template e portanto eu posso dizer que quero uma solicitação para uma aprovação por exemplo enfim básica vou dizer que quero que seja eu próprio para aprovar já estou aqui e vou colocar aqui detalhes e vou colocar aqui um anexo por exemplo o meu OneDrive vamos colocar aqui este reporte financeiro e neste momento vou aqui colocar o nome muito bom e vou enviar estou a fazer reparem eu estou a pedir a aprovação de um documento estou a fazer uma coisa perfeitamente sem o modelo de aprovação definido sem ter ainda algo muito estruturado estou só a pedir a alguém que me faça a aprovação deste documento e que me deu o seu feedback vejo aqui todas as minhas aprovações que estão solicitadas por acaso são duas iguais fiz o meu ontem para garantir que estava tudo ok que funcionava o processo e agora tenho a que fiz hoje e se for ao meu Teams reparem que eu tenho aqui dentro das minhas atividades tenho aqui uma solicitação de uma aprovação vamos só agora aumentar um bocadinho este em que tenho o documento e que posso aprovar ou rejeitar naturalmente e esse naturalmente que esse resultado será visível dentro deste lado e dentro do já tenho aqui indicação que foi aprovado vou forçar aqui um refresh a isto ok enviadas e tenho aqui indicação que foi aprovada por mim naturalmente isto é uma aprovação perfeitamente ad hoc de um documento eu poderia fazer para uma pessoa posso ter mais que uma pessoa a pedir a aprovação se pararam aqui eu posso colocar mais um aprovador posso ter vários tipos de respostas personalizadas enfim tenho aqui várias funções mas também posso ter modelos de aprovação ok existem alguns modelos que já estão pré-definidos como por exemplo a solicitação de um veículo de aprovação de despesas etc em que eu crio já um modelo com campos pré-definidos um fluxo de aprovação para ser utilizado a nível organizacional e portanto permite-me aqui gerir todas estas aprovações que muitas vezes seguem em papel ou que seguem via mail em grande parte das vezes seguem via mail que podem ser sistematizadas no Teams e ter aqui uma vantagem colateral que é reduzir o fluxo de mails que nós temos na nossa caixa de correio que hoje em dia está mais que provado que é um fluxo demasiado elevado é contraproducente diminui a produtividade atrasa as respostas e portanto deverão ser retiradas tudo aquilo que é possível ao retirar da caixa do correio e organizar de outra forma deverá ser aproveitado muito bem depois vou-vos dar aqui alguns exemplos de aplicações portanto estas são aplicações embevidas poderemos ter outros tipos de aplicações como por exemplo um Power BI em que eu posso embever também um Power BI dentro do meu Teams se eu entrar aqui vamos adicionar aqui o Power BI ao meu Teams portanto ele vai fazer login já com a minha a minha o meu utilizador e portanto vai mostrar tudo aquilo que eu tenho no meu Power BI vai-me disponibilizar dentro do Teams e eu estou aqui a mostrar as coisas que estão do Teams de uma maneira geral há aplicações que podem ser utilizadas no contexto de uma equipa de um contexto de uma equipa de trabalho e não aqui no Teams para mim como utilizador uma forma transversal indo aqui então ao contexto das equipas vamos se eu tenho aqui uma enfim esta equipa que criei de demonstração se repararem até já tenho aqui um Power BI partilhado mas vamos daqui a um bocadinho vamos já aqui a este tema eu aqui portanto enfim não há assim muito no chat geral é um chat geral da equipa em que eu posso comunicar com toda a minha a minha equipa de uma forma transversal não era o Luís obviamente se fosse para o Luís eu deveria fazer assim para garantir que estava a falar exatamente com o Luís e me aparecia aqui esta notificação de que eu tinha sido mencionado e posso trocar naturalmente documentos com esta equipa há aqui dois aspectos importantes já agora a troca de documentos e a possibilidade de enviar mails para a equipa eu consigo enviar mails de duas formas consigo obter aqui um endereço de mail para este para este canal ok ou consigo no próprio cliente outlook dizer que quer partilhar o mail para o Teams portanto isto garante-me o que? garante-me que se eu não é que eu estou trabalhando num projeto em que eu tenho uma equipa no Teams para esse projeto eu consigo que os mails do projeto que eu considero relevantes enviá-los para aquela equipa e ter num único sítio toda a documentação desse projeto ok portanto quer seja através da obtenção deste endereço de mail e partilhando este endereço de mail com as pessoas enfim com os membros da equipa quer seja eu no Outlook dizer que quer enviar aquele mail para esta equipa muito bem relativamente à partilha de documentos há aqui só um ou dois aspectos que eu achava interessante mencionar que poderão ter passados percebidos por exemplo eu vou querer partilhar aqui um documento com a Megan no contexto ou melhor com a equipa não é com a Megan eu vou colocar aqui um documento neste nos arquivos vamos carregar aqui um documento carregar aqui dentro do meu desktop vamos colocar o plano de recuperação ah não quero colocar um que possa ser editável vamos colocar este plano de recuperação e resiliência que aliás já existe aqui vou substituí-lo não se for carregar alguns segundos está aqui este documento obviamente que portanto esta janela que está branca sou eu a trabalhar e ao Luís Lopes esta janela que está aqui a preta é a Megan obviamente que a Megan se vier aqui aos arquivos já vê o documento que eu acabei de partilhar foi partilhado alguns segundos pelo Luís Lopes e consegue obviamente editá-lo a Megan consegue editá-lo consegue abrir o documento vamos abrir aqui no navegador e começa a trabalhar no documento obviamente que é importante agora terem aqui tudo o que eu fizer no documento é algo que fica gravado no próprio no momento portanto eu estou a trabalhar no documento online se repararem ele está aqui a dar a indicação que estou a guardar o documento portanto não preciso de estar a fazer o save portanto ele está no OneDrive ou melhor está no SharePoint e portanto ele está sempre a ser guardado da mesma forma que se eu entrar aqui no documento e portanto isto é um aspecto de colaboração entre duas ou mais pessoas portanto entre a equipa o facto de poderem colaborar no mesmo documento e verem as alterações que cada um deles está a fazer vamos abrir aqui no navegador também e se repararem a partir do momento que eu abro no navegador do meu lado eu já estou a ver as alterações que a Megan fez e estou a dizer que foi a Megan que fez estas alterações e eu vejo aqui na Megan entretanto que o Luís Lopes também está a trabalhar no documento ok e tudo aquilo que o Luís fizer vou pôr aqui a Megan vê e vice-versa isto permite que duas pessoas duas ou mais portanto os membros de uma equipa estejam a trabalhar neste documento e portanto evitar aqui aquele envio e aposentos de alterações e revisões de documentos e portanto ser fácil eu editar o documento e ver automáticamente o que é que você está a fazer e portanto até eventualmente documentar etc e portanto eu próprio também fazer as minhas edições além disto vamos fechar o documento até porque estou já um bocadinho em cima da hora faltam 4 minutos certo Anjo? Sim Luís ok vamos fechar esta edição um outro aspecto que eu acho que é interessante é o facto de eu ao bocado vos referi estes documentos estão no SharePoint eu consigo ter toda a gestão documental que o SharePoint me dá nesta equipa e nesta gestão dos documentos da equipa vamos abrir aqui no SharePoint este mesmo documento se repararem eu estou dentro de um site de SharePoint que é demos com a hidratia é um site de Teams portanto e posso daqui saltar para o canal do Teams é um site que foi criado automaticamente quando eu criei esta equipa já com conjunto aqui um conjunto de funcionalidades digamos um conjunto de áreas padrão que eu posso editar que eu posso complementar e tenho aqui os documentos que eu carreguei e tenho estes documentos com as funcionalidades típicas de um documento de SharePoint e toda esta gestão de funcionalidade de gestão documental que o SharePoint tem de reparar e tenho aqui todas as alterações que foram feitas a este documento portanto posso inclusivamente reverter documento para uma versão anterior etc portanto isto também é um outro aspecto que me parece relevante que é as equipas não se fingem só a troca de mensagens e partilha de fecheiros à volta portanto eu posso ter toda uma gestão documental associada àquela equipa que já é meia trazida de base já é meia criada por feito quando eu crio a equipa e portanto é só aproveitá-la este era um outro aspecto que eu queria referir para fecharmos o tema são só mais dois minutos muito rápidos quando nós falamos do Power BI obviamente depois há sempre a questão de partilhar alguma informação do Power BI e portanto como é que eu consigo partilhar esta informação no Power BI e com a minha equipe em particular eu posso fazer obviamente partilhar com o Microsoft um relatório no Microsoft Teams vou partilhar por exemplo quero partilhar neste canal vemos com o IDRIT e o facto de eu partilhar este relatório estou basicamente a criar um link para este relatório o que é que vai acontecer se eu Luís Lopes dentro da minha enfim do meu Teams dentro da minha equipa quiser aceder a este relatório portanto eu enfim tenho aqui já agora a partilha que a Megan fez posso chegar aqui posso clicar para acelerar este report o que me interessa aqui garantir é as políticas de segurança e que a segurança que está neste momento afeta este report que é a informação organizacional que não é comprometida pelo facto de eu estar a utilizar o Teams e estar a partilhar a informação via Teams portanto toda a componente de segurança do Teams está embebida na componente de segurança do Microsoft 365 e portanto essa componente não é a segurança não é comprometida muito pelo contrário é reforçada porque me garante a partilha de informação num ambiente controlado estruturado e assente no conjunto de políticas de segurança que eu defini para a minha organização neste caso eu se quiser ver o relatório não foi dada permissão esterei que solicitar o relatório para que possa consultá-lo e quem diz este report pode dizer qualquer outro tipo de documento ok muito bem em cima da hora Angela acho que consegui pelo menos rapidamente um bocadinho a correr mas acho que consegui passar a mensagem sim Luís perfeitamente e fizeste-nos aqui uma demonstração muito completa de como é que o Teams integra aqui as várias soluções aqui fazendo um bocadinho o culminar daquilo que o Manel nos tinha apresentado e que a Joana também referiu um bocadinho através do trabalho que a IDRA vai desenvolvendo nós temos aqui várias questões a maior parte já estão a ser já foram respondidas até individualmente eu só vou trazer aqui os tópicos muito rapidamente e se calhar como os próprios apresentadores já foram respondendo a cada uma das questões eu vou só aqui trazer para que possam podem também ser as questões de outras pessoas aí do outro lado tínhamos aqui uma questão relacionada com o facto de qual é o trabalho da Microsoft em relação aqui na área da promoção e intensificar o teletrabalho nas organizações um bocadinho em todo o mundo e pronto aqui a Microsoft tem especificamente a Microsoft Portugal tem promovido várias iniciativas tanto o trabalho remoto como trabalho híbrido junto de líderes administrativos de empresas e daqui um bocadinho também vamos partilhar o link que o Manuel também já aqui colocou que fala um bocadinho sobre este trabalho híbrido da Microsoft houve também aqui uma questão relacionada com também ainda na parte da apresentação do Manuel relativamente aqui às funcionalidades do Teams que o Manuel apresentou e sim o Together Mode e as legendas ao vivo já estão disponíveis a nível global e é possível fazer essa gestão das permissões das reuniões através dos Meeting Options no botão Meeting Options ou seja vocês conseguem aqui gerir como é que fazem o Meeting Mode que escolhem ou se introduzem as legendas depois aqui também tivemos outra questão relacionada com as licenças com aquela funcionalidade que o Luís Lopes nos mostrou das licenças para o Webinar ou seja aquela funcionalidade dos Webinars em que licença é que está disponível e neste momento está disponível nas licenças Office 365 ou Microsoft 365 E3 E5 A3 A5 e Business Standard e Business Premium mas se vocês tiverem alguma dúvida podem-nos mandar um e-mail ok para o e-mail onde vocês já receberam o convite do Webinar ou a confirmação da inscrição que nós depois podemos ajudar em qualquer processo ou seja se não podemos ver se têm a licença certa se precisam aqui de alguma de alterar as licenças para ter acesso a certas funcionalidades etc se tiverem assim alguma dúvida podem-nos mandar um e-mail que nós ajudamos e também tivemos aqui mas aqui uma questão relacionada com a aplicação Microsoft Viva e em que módulos é que está já estão incluídos nos planos Microsoft 365 e aqui a Joana também já nos partilhou é um licenciamento específico com valor de 3,40 euros e é necessário ter uma licença Microsoft 365 pode pronto são várias eu penso que está aqui que vocês conseguem ver aí na mensagem de resposta temos tempo F1, F3, E3, etc e lá está se tiverem alguma dúvida depois também relacionada com aqui com o Viva ou com qual era outro licenciamento enviem-nos um e-mail que nós também vemos caso a caso e ajudamos naquilo que for preciso para não estarmos aqui a atrasar mais porque já estamos aqui mesmo no limite do tempo quero agradecer imenso em primeiro lugar ao Manuel Moura que foi o nosso convidado especial de hoje para a sua presença também à Joana e ao Luís Lopes por estarem aqui conosco e claro a vocês que estão aqui do outro lado que ficaram connosco até ao final e até à próxima continuação do Bom Dia a Todos e vemos no próximo webinar muito obrigada muito bom dia obrigada obrigada bom dia até à próxima tchau